O novo está em obstrução, isso nós inclusive já falamos que é super importante cuidar das pessoas com fibromialgia, só que o momento agora da gente cuidar da nossa liberdade, falam tanto que defendem saúde, mas é incrível que vocês estão apoiando uma ação tirana, monocrática, e tem milhões de pessoas em áreas remotas do Brasil, sem saúde, sem educação, por atos tirânicos, e vocês não estão defendendo essas pessoas. A partir do momento que cortam o satélite, que dá acesso à educação e saúde para os mais pobres da região norte, de áreas remotas, e vocês não falam nada, não fazem nada, só querem criar uma nova empresa para tentar arrumar outros caminhos para ganhar grana, fica realmente muito, muito, muito complicado a gente discutir aqui. Então a gente é a favor desse projeto, só que nós estamos em obstrução, pela liberdade de milhões e milhões de brasileiros. Como orienta a maioria, maioria, presidente, orienta não obstrução, orienta não adiamento. É um absurdo que vocês venham prejudicar a votação de um projeto como esse, essencial para a saúde da população, vital para os pacientes com frio. Obrigado.